Já a noitinha, mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, não. Terminei a arte. As plantas já estavam aqui nos baldins, né? Eu tinha já feito ele, só que aí eu tava sem graça ele sozinha ali. Olha isso aqui, gente. Tanto ficou bonitinho. Aqui é o Francesco. Não poderia deixar de mostrar pra vocês. Ficou muito bonitinho. Eu gosto, né? Aí, olha que lindo. Muito bonitinho. Aí ficou três baldins. Baldinho também que eu acho por aí. Aqueles baldins de 5 litros, de tinta. Olha aí, afastando pra vocês verem. Ficou muito show. E eu tô aqui apaixonada. Que bom demais, gente. Quando a gente faz as coisas com carinho, com amor. Eu gosto de mostrar isso pras pessoas. Porque, às vezes, a pessoa tá tão triste, né? Tão chateada com alguma coisa. Faz uma coisinha que você gosta. Toma caminhada. Lê um bom livro. Volta a estudar. Coloca aquelas músicas de hit. Então, arruma uma música que você goste. Não fica triste, não. Ocupa sua mente com coisas boas. Ajuda muito, viu? Isso aqui é uma terapia. É uma terapia. Pra quem... Uma coisinha que você gosta. Às vezes a pessoa não gosta de pintura. Mas, alguma coisa a pessoa gosta, né, gente? Faça uma coisinha que vai te fazer bem. Que vai, sabe? Desfocar. Tirar. Tristeza da sua cabeça. Não deixa o inimigo entrar. Na sua mente, não. Porque é isso que ele quer. Sabe? Destruir as mentes humanas. Só que ele não tem poder. Deus é maior na nossa vida. Aí eu deixei... Eu passei pra gravar aqui. Tirei um tempinho pra gravar aqui. Na hora que eu terminei. Porque eu achei tão lindo. Falei, eu vou compartilhar hoje. Né? Eu vou compartilhar hoje. Pras pessoas. Olha, ficou muito bonitinho. Gente, usei o que eu tinha em casa, viu? Usei aquela tinta de tecido. Peguei até uma dica da Luciana Soares, né? Que eu falei no outro vídeo. E, Lu, usei a tinta que... Às vezes tem o restante de tinta lá. Você não sabe o que vai fazer. Aí eu assisti no vídeo dela ontem. Das casinhas lá. Dela reaproveitando também, né? As garrafas. Aí ela falou. Eu falei, sabe, Juma? Eu vou usar aquelas tintas minhas. Só assim, desocupa espaço. Ele tinha muito tempo que elas estavam lá. Aí eu não tinha pincel, adivinha? Peguei uma escova de dente. Aí eu pintei com escova de dente. Olha aqui, uma escova de dente velha. Ó. Ficou show de bola. Um abraço, tá? Quem gostou, deixa um joinha aí pra ajudar o canal. Um abraço pra vocês todos. Deixa um joinha, se inscrevam, tá? Obrigada, gente. Fiquem com Deus.